Olá pessoal, tudo bom? Sejam novamente muito bem-vindos ao canal. Então gente, no final de semana passado eu fui comprar uma bicicleta para o meu filho, porque ele já está com 1,70m de altura e ele ainda estava usando uma bicicleta super pequenininha. Essa daqui é a bicicleta antiga dele. A bicicleta dele de agora. E daí eu pensei, por que não gravar a loja, né? Porque a gente fica lá muito tempo esperando, né? A gente viu qual modelo a gente queria, daí a gente escolheu esse modelo aqui, ó. Nós escolhemos essa daqui. Preço R$ 26.980, com imposto e outros itens vai sair para mais de R$ 30.000. Ele vai pegar essa preta aqui, essa daqui. Tem aqui as especificações, é desse número 27, para a altura a partir de 160cm. Tem marcha de 6 níveis e tem luz quando você pedala. E vem com essa cesta aqui. E está aqui a marcha. E na loja, tem vários modelos de bicicleta. E eu vou mostrar aqui alguns para vocês. Essas daqui são as que tem marcha, né? Que tem motor, aliás. Elas custam mais de 100 mil ienes. Está aqui o preço, ó. Quando tem o motor, custa R$ 107 mil. Ah, está aqui a bateria, né? Deve ser. Sim. Tem umas cores bem legais, né? Essa daqui está um pouco mais barata, ó. Está R$ 99. Grandes coisas, né? E tem também das bicicletas para as mamães, que são essas daqui, aonde já vem com a cadeirinha. Nossa, essa cadeirinha aqui é bem legal, parece de carro. Mas já é para criança grande, não dá para criança pequenininha. Quando a criança é muito pequena, tipo o bebê, vai aqui na frente, quando tem um tipo que compra. Ah, está aqui, ó. Aqui é para colocar bebê. Essas que vão na frente. Como tem motor, então é R$ 149 mil. Ai, nossa, olha só essa daqui, parece um carro. Vem toda protegida aqui na frente. Essa daqui é dessas que dobra no meio, tá? R$ 17 mil e 900. Tem mais cara, ó, R$ 20 mil. A de trás ali, que é da marca Jeep, R$ 33 mil. É muito pequena, né? Mas tem muita gente que usa. Olha essa daqui, bem pequenininha, parece de criança. Eu acho que é de criança, não sei. Eu não gosto quando é desse tipo de guidom. Eu gosto daqueles que são retos. Esses assim não são legais. Dá uma postura estranha quando você anda. E a maioria é assim. Nossa, essa daqui é bem curvada, ó. Tá jogando? Tá jogando? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Essa bicicleta aqui, ela tem 27 inches e ela é para uma pessoa de a partir de 1,60m de altura. Daí, o que tem aqui? A bicicleta, a gente escolheu esse modelo porque ela tem marcha, tem aqui essa buzina, essa cestinha, né, para você poder carregar as coisas, freio normal, né? Depois disso, aqui na frente, tem essa luzinha, tá? Ela acende quando você pedala, então mesmo durante o dia, ela fica acesa, né? E à noite também, quando você está pedalando, ela fica acesa e isso daqui é regra da polícia, você tem que ter luzinha na bicicleta. Daí, tá vendo que tem esse fio, daí ele liga aqui, então quando você pedala, ela acende. E daí, ela é uma bicicleta simples, né? Não é do tipo mountain bike, ele não quis desse tipo. Aqui atrás tem isso daqui, se quiser colocar uma cesta aqui, coloca. E aqui, geralmente, a chave da bicicleta, ela é por chave mesmo, sabe? Tem aqui um local para chave, mas a gente sempre acaba esquecendo a chave, tem que buscar, colocar, então é ruim. Então, eu pedi lá na loja mesmo para trocar por isso daqui que é com código. Ele já decorou o código dele, né? Então, você aperta aqui o código e aí quando você abre, né? E quando você vai deixar em algum lugar para as pessoas não saberem o código, tem que apertar aqui atrás no botão. E aí, ninguém sabe qual é o seu código. Se quiser colocar outro cadeado, também dá, mas só isso daqui para os locais que a gente vai já é o suficiente. E aí, ele comprou nessa cor aqui, ó. Essa daqui é a dele, aqui tá a minha. É da mesma marca, né? Mas eu pedi para colocar a cesta aqui. E a minha é branca, e a dele é dessa cor mais escura. E aqui a gente tem o negócio para encher o pneu da bicicleta. Como ninguém pega, a gente deixa aqui mesmo. Já essa outra aqui, mas no estilo mountain bike, é o do marido. E a gente deixa a bicicleta aqui. Essa bicicleta custou 26 mil ienes, só que a gente colocou um seguro, né? Na bicicleta eu já pago um seguro, mas é que vem um pacote, né? Com várias coisas. Por exemplo, manutenção da bicicleta por alguns anos. Fora que eles dão assistência em caso de roubo. Várias coisas dentro desse pacote. A gente pagou mais 4 mil ienes. Então, a bicicleta com imposto, com tudo, saiu 32 mil ienes. É um pouquinho caro, mas como já é uma bicicleta que ele vai usar por anos e anos, né? Levando em conta de que ele já tá grande. A gente já comprou uma bicicleta de adulto. Então, eu achei válido o preço. Mas, para quem tá aqui no Japão e quiser uma bicicleta mais barata, tem com preço mais em conta. Mas as mais baratas não vêm, por exemplo, com marcha, com um monte de coisa, né? Então, vai depender do estilo que você quer. E se for ainda a bicicleta motorizada, aí o preço sobe lá pra cima. Que são esses que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo. E o porquê da gente optar em ter uma bicicleta e não um carro? Tem muitas pessoas, né? Principalmente estudantes, pessoas que acabaram de se mudar aqui pra Tóquio, que não tem carro. No interior, as coisas são muito mais distantes, né? Então, você precisa se locomover por quilômetros até um supermercado. Depois, você tem que ir pra um outro lugar. É mais não sei onde, sabe? É tudo mais longe. Aqui em Tóquio, é tudo mais concentrado. Então, toda estação, a gente fala por estação de trem, né? Então, quanto mais próximo de uma estação de trem você tiver, mais você vai ter o comércio. Então, vão ter vários restaurantes, vários locais onde você pode comprar comida e trazer pra casa. Várias lojas de conveniência, supermercados. Ou seja, toda a infraestrutura, tudo que você precisa pra sobreviver, você vai encontrar próximo da estação. E próximo da estação, eles deixam tão próximo que não tem estacionamento pra carro, né? Então, é muito mais prático você ir de bicicleta. As ruas são estreitas, muitas vezes. É muito mais rápido você fazer alguma coisa, né? Porque você deixa a bicicleta estacionada num lugar e você já vai pra todos os locais que você quer, pega a bicicleta e volta pra casa. Então, é isso, gente. Então, é muito prático. E estacionamento de carro aqui em Tóquio é muito caro. Por exemplo, aqui no prédio onde eu moro, o meu bairro não é um bairro tão lá no centro, por isso que o estacionamento é somente 15 mil ienes. Mas quanto mais pro centro você vai, mais o estacionamento fica caro. Por exemplo, tinha um apartamento que eu fiquei muito interessada numa cidade mais, né, pro centro. O preço do apartamento em si não era tão caro. Mas o estacionamento era 40 mil ienes por mês. Quanto mais pro centro você for, mais caro vai ser o estacionamento de carro. É por isso que as pessoas que vêm aqui pra Tóquio não optam em ter carro. E sim, uma boa bicicleta. Então, se você já veio visitar Tóquio, né, ou já veio pro Japão alguma vez, ou mora no interior e já veio aqui pra Tóquio, vocês podem observar a quantidade de bicicleta que tem na rua. Porque as pessoas se locomovem de bicicleta. Inclusive pra levar os filhos pra escola, né, quando eles são menorzinhos. Também é tudo de bicicleta. Então, a minha vida sem bicicleta aqui em Tóquio não é possível. Então, é isso. E aí, o filho tava muito grande, a bicicleta dele muito pequena. Então, a gente comprou já uma bicicleta que ele possa usar aí por um bom tempo. Então, é isso, gente. Esse foi só mais um vídeo simples, né, pra mostrar um pouquinho mais sobre como é morar aqui em Tóquio, como é morar e por que tanta bicicleta na rua, né. Então, esse é o motivo. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deixem seu like, façam a inscrição e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri